Olá, o presidente Lula está em Portugal para uma visita oficial de cinco dias. Diversos ministros o acompanham na comitiva, entre eles, Aniele Franco, da Igualdade Racial. Neste domingo, em Lisboa, ela afirmou que é preciso concretizar ações de combate à discriminação para o bem-estar de brasileiros e portugueses. A ministra ainda falou aos jornalistas sobre os avanços no diálogo entre os dois países e adiantou que vai ser criado um programa de enfrentamento ao racismo no esporte. Veja como foi. Começar dizendo da importância de a gente estar compondo essa comitiva. A gente falou um pouco sobre isso, tanto ontem em reuniões bilaterais quanto hoje, que historicamente falando é muito importante a presença do Ministério da Igualdade Racial nessa comitiva, traçando e trazendo pela primeira vez na história, abertamente, ter sentado ontem com a ministra Ana Catarina Mendes para falar da importância do combate ao racismo e à xenofobia nesse país, onde nós estamos. E foi uma reunião bastante produtiva, onde nós fizemos algumas propostas essenciais e primordiais. acolhemos também as demandas dos brasileiros e brasileiras que aqui vivem, que têm muito se colocado num lugar à vontade agora, tendo um governo que, de fato, se preocupa com o seu povo, de falar sobre tudo o que eles têm passado e têm vivido, principalmente as mulheres negras, que nos procuraram buscando, para além do acalento, situações. E aí, queria dizer que, na Cimeira, a gente teve lá o encontro com Ana Catarina Mendes, tanto eu quanto o ministro Silvio Almeida. Nós fizemos, em três, a reunião não foi apenas bilateral, que assuntos que são transversais. Eu acho que é importante lembrar da importância do Ministério na transversalidade, que essa palavra traz muita responsabilidade. Então, quebrando por partes, nós sentamos ali para propor um acordo de cooperação com ela. Aqui já existe um plano nacional, onde, dentro desse plano, existe um observatório dentro da Faculdade de Lisboa. E a nossa proposta inicial era que nós pudéssemos trazer e replicar esse observatório também a nível Brasil e ter esse acordo de cooperação entre os dois países, visto que nós temos inúmeras universidades brasileiras que estão aí à frente da pauta racial. E foi muito importante ouvir da própria ministra dizer que o Brasil está avançado, ainda mais do que Portugal, no letramento racial. Embora nós saibamos que a gente ainda precisa evoluir muito, e é por isso que eu digo da importância, para além da recriação do Ministério, também a gente poder pautar o que nós estamos fazendo e por que nós estamos aqui, assim como fomos para os Estados Unidos retomar o Japer, por exemplo. Estou agora aqui em Portugal e ter esse reconhecimento dentro do governo Lula de uma pauta que é tão importante. E ela aceitou, a gente vai estar elaborando esse plano de trabalho, a gente vai estar conversando com ela mais uma vez, antes de voltarmos ao Brasil e também antes de irmos para a Espanha. Uma outra pauta que também foi muito importante, e o bom que o Silvio também estava conosco, era para falar dessas boas práticas do combate ao racismo e xenofobia, para além do observatório, para além de dentro da universidade, em cooperação com o consulado, que foi ali também uma outra pauta que os brasileiros e brasileiras nos trouxeram, de reivindicações que eles estão tendo permanentemente, constantemente com os consulados, e os consulados também não estão atendendo. Provavelmente aqui, eu abro um parênteses, amanhã a gente deve participar também de uma outra reunião, que ainda estamos confirmando a presença da Janja nessa reunião, com mulheres também, e também com a presença do consulado. Então, pode ser que ocorra amanhã essa reunião entre a gente, também provavelmente chamaremos Margarete, para compor e Luciana e Nízia, para fazermos ali as mulheres, ouvindo as mulheres brasileiras que aqui moram, também entendendo suas dificuldades. E aí, para além do observatório, desse acordo de cooperação de boas práticas, nós também falamos de um programa que nós estaremos lançando agora, em breve, no futuro, com a ministra Ana Moser, que não está na comitiva, mas estamos fazendo em conjunto, eu acho que é sempre bom frisar essa coletividade com a Ana, que é um programa de racismo no esporte, visto que a gente tem tantos atletas brasileiros e brasileiras que vivem, tanto aqui na Espanha e na Europa como um todo, que têm sofrido casos de racismo, como é o caso do VIDE Júnior, onde nós nos posicionamos desde o primeiro momento que aconteceu, enquanto governo, mas também enquanto mulher negra, e jornalista, e professora, enfim, que é inadmissível. Trouxemos isso para ela e contamos a ela que parte desse plano também foi baseado no plano que existe já aqui em Portugal para combate ao racismo. Então, já elanquei para vocês três pontos. Além disso, nós falamos da preocupação de criarmos um grupo de trabalho entre os dois países com as comunidades ciganas. Dentro do nosso ministério, nós temos uma secretaria que é voltada para povos tradicionais em matriz africana e também que engloba povos ciganos. E aqui também tem um grande número e ela também se colocou bem entusiasmada para essa cooperação e essa troca de experiências. E, por último, mas também não menos importante... Mindo, não é por último ainda, desculpa. E um dos últimos pontos, nós falamos da experiência da Lei 10.639, que a gente está, junto com Camilo Santana, tentando fortalecer, implementar, fiscalizar, que é algo que perpassa pela educação antirracista também na representatividade. E, por último, aí sim, o discurso de ódio, que como vocês, senhores e senhoras, muito bem sabem aqui presente, a gente tem sido vítima disso nos últimos seis anos, muito mais, mais de quatro anos para cá também, que pode causar violência política grave, como foi o caso de minha irmã. E ela se colocou também muito à disposição dessa conversa, hoje nós teremos também encontro com ex-parlamentares e parlamentares para tratar desse avanço da extrema-direita, mas também, principalmente, falando um pouco da nossa experiência enquanto instituto, mas a comunicadora também, como nós fizemos, para além de combater a fake news e o discurso de ódio, trazer também dados concretos e essa proximidade entre os dois países. Acho que eu fiz um resumo, desculpa me alongar um pouco, mas a gente, não sei se eu esqueci alguma coisa, a gente pode ir trocando. O Plano Nacional de Combate ao Racismo aqui em Portugal existe, mas na prática funciona muito pouco. Inclusive as mulheres são as que mais sofrem de discriminação no Serviço Nacional de Saúde, que é um serviço público. A ministra conversou isso com a Catarina? Sim, a gente falou muito, acho que o Plano Nacional foi o que mediou, foi o maior tópico, né? A situação dos imigrantes, a situação do combate ao racismo e xenofobia, ela estava muito atenta. Eu acho que foi o que mais... Como é seu nome? Desculpa. Jean, acho que o mais interessante da conversa ali era ter uma pessoa de um outro país reconhecendo que no início ela fez uma brincadeira com Silvia sobre o racismo estrutural ou não, e a gente começou a desconstruir isso ali. E eu acho que o mais importante foi ela entender que mesmo os dois ministérios falando ali conjuntamente, nós já estávamos falando de coisas separadas, mas também importante estarem juntas. E ao final, não só a Nízia quanto a Luciana também vieram cumprimentá-las, e a gente falou da importância, porque primeiro perpassa para além do governo, por exemplo, a figura da Janja nesse combate à violência contra a mulher, nesse combate de falta de acesso. E aí ter trazido não só ela, mas os outros ministros também para esse ponto foi primordial. Ela entende, muitas vezes eu acho que tem também até... Eu entendo a posição dela de dizer, não, acho que não é tão assim, a gente está fazendo, mas na prática eu acho que foi importante esse empurrãozinho de dizer, olha, a gente está aqui para construir junto. Mesmo nos momentos onde a gente sabe que as pessoas não têm letramento racial tão afinado, eu acho que é importante a gente ter carinho e cuidado para falar que estamos dispostos a construir. Eu vou parecer um pouco repetitiva com isso, mas só para resumir e não me alongar tanto na sua pergunta, que é, só o fato de estarmos aqui significa sim, mas agora a gente tem que trabalhar, eu acho que a gente precisa concretizar. E esse aceno dela do iremos assinar, iremos construir, iremos trabalhar juntas, eu quero ouvir, eu quero saber o que vocês estão falando e com quem vocês estão falando aqui para que a gente também possa cada vez mais estar próximo a essa comunidade brasileira, para mim eu acho que foi importante. Tinha que começar de algum lugar o trabalho, mesmo sabendo que o plano não funciona, eu acho que esse aceno para mim valeu e compensou a nossa vida. Eu acho que era ela depois. Obrigada, obrigada. Muito bem. Eu queria lhe perguntar, como é que a Ministra vê e considera que um país como Portugal consegue realmente, eu diria, continuar esta luta contra o racismo e xenofobia quando o país em si ainda não passou por o processo de lidar e enfrentar o seu passado colonial, o seu passado religista? Eu queria lhe perguntar se teve a oportunidade de tocar também neste tema quando falou ontem com a Ministra. Sim, nós falamos muito sobre o letramento e foi interessante que ela fala sobre o Plano Nacional e fala sobre o Observatório e fala sobre educação, tanto na área de direitos humanos, que a importância do Silvio está lá também ao meu lado, tanto quanto no entendimento do racismo. E muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, eu não vou fazer essa pergunta que pode ser meio boba, como por exemplo, já me perguntaram em entrevista, a gente fala preto ou negro, mas as perguntas mais bobas que parecem, eu falo muito entre aspas, porque não são, a gente agora está tendo um maior entendimento do que acontece, por exemplo, no Brasil em relação ao letramento racial. Embora nós já tenhamos ali inúmeros intelectuais negros que já falam disso há muito tempo, essa luta que não começa nem comigo, nem com o Ministério, começa de muito antes. E eu achei que foi muito importante, além de ser interessante, a pré-disponibilidade dela de falar, eu quero ouvir. Então nós trocamos contatos e ao final a gente brincou uma com a outra que falou, olha, na próxima semana a gente vai estar assinando ali alguns acordos importantes e a gente espera que isso se concretize. Eu acho que não adianta também a gente se fechar na nossa bolha, visto que o país estava um pouco afastado desse mapa político mundial e agora a gente retornar com um dos maiores direitos políticos do mundo, mas também trazendo a importância dessa pauta. Então foi sim, e eu acho que tanto na área da educação, de direitos humanos, quanto em igualdade racial, ela declinou para que a gente pudesse fazer isso. Aqui é a ministra, do Correio Brasileiro. Sim, me conheço. Bom lhe ver de novo. Obrigado, ministra. Ministra, aqui tem esse plano nacional de combate ao racismo, xenofobia, mas a gente vê que não há punição. A gente olhando os processos todos, foram poucos os casos que efetivamente houve punição. Como é que a senhora vê isso? Outra coisa, a senhora esteve hoje pela manhã reunida com entidades que representam, acolhem brasileiros aqui em Portugal e eles reclamaram muito, apresentaram inclusive dados sobre discriminação às mulheres, às maiores vítimas, também sobre questões trabalhistas, que brasileiros estariam levando calotes, trabalham, não recebem. Como é que a senhora, qual foi a sua, a senhora ouviu e o que a senhora propôs para esses grupos? Sim, vou começar pela sua primeira pergunta, tá? Em relação a essa aplicabilidade das leis, eu acho que a gente, é isso, né? Mais uma vez, acho que reforçar o quão transversal nós somos e pensarmos também essa junção, seja com o Ministério da Justiça, pensar também trazer direitos humanos e outras entidades para isso. A gente não falou sobre essas aplicações de lei ou como que não, quando não é cumprido o que acontece com a ONU, não vou mentir para você, mas posso levar, a gente vai ter mais uma reunião com ela e posso lhe responder isso melhor concretamente depois. Sobre o encontro, ainda está acontecendo, eu tive que me retirar um pouco antes das falas, eu fiz uma fala apenas de acolhimento da importância de termos lideranças e ativistas, né? Que vem do nosso país aqui, visto que a gente tem passado por um momento onde qualquer voto importava no passado e a gente viu a importância dessas pessoas de estarem na luta e estarem à frente. O ministro Márcio Macedo estava conduzindo ali os trabalhos, né? Junto com o Wagner, lá do Silvio, depois o Marcelo Freixo também chegou e tal. Então, assim, eu não fiz um posicionamento às perguntas porque eu não participei das falas. Apenas me coloquei à disposição enquanto ministro da Realidade Racial e também agradeci porque muitas das pessoas que estavam lá em cima foram pessoas que fizeram muitas atividades para a Marielle e nós recebemos e trocamos com essa pessoa. Então, assim, o carinho, o afeto de tê-los aqui, eu não podia não passar lá porque eu acredito nessa política com afeto. Então, desculpa não responder concretamente, mas eu não peguei as falas e a gente vai poder voltar com eles e falar depois. Já, a gente tem mais três. Então, começa por ela, depois ela e depois ela. Acho que dá tempo. Sim. Olá. Tudo bem? A Amanda Lima, do Abraão Piscine, em Portugal. Muito prazer, Amanda. A pergunta seria mais relacionada a essa reunião de hoje, mas a senhora não participou, mas eu queria perguntar se... Não participou até o final. Eu queria perguntar se você ficou um pouco preocupada com as situações que foram expostas porque nós, correspondentes, trabalhamos aqui todos os dias com a comunidade imigrante. nós vemos muitos problemas e, na verdade, falta um pouco até, sim, de boa vontade de prática do governo português. Então, a pergunta é se você ficou preocupada com essa situação dos brasileiros, especialmente das mulheres negras, e se sente que agora pode haver uma boa vontade do governo português em tentar resolver essas situações. Eu acho que sim. Nada, imagina. Obrigada a você. Eu fiquei, sim, ali paralelamente conversando com algumas mulheres e a gente tem recebido muitas denúncias via Instagram, por exemplo, para você ter uma ideia. Então, as pessoas se sentem muito à vontade, porque eu acho que é importante falar, a gente tem um histórico de responder todo mundo antes de ser ministra, né? Então, eu sempre falava. E as pessoas se sentem à vontade de falar, olha, estou passando por isso. E quando souberam da comitiva, isso cresceu muito, assim. As poucas mulheres que a gente pôde falar e entender disseram, olha, que bom que vocês vieram, que bom que vocês estão aqui. Eu acho que sim, eu acho que tem uma cena importante desse retorno do Brasil aqui a Portugal com a imagem do presidente Lula, mas também com toda a comitiva. Ontem nós fomos super bem tratados e muitas das falas reforçavam isso. Eu acho que, mesmo acreditando que são passos lentos, como você muito bem fala, a gente está avançando. E esse avanço também perpassa por nós estarmos aqui, pela recriação do Ministério, e por uma ministra de assunto parlamentar e dizer, olha, quero conversar mais. Acho que a gente pode sim trazer esse letramento para cá. Eu acho que a gente tem sim oportunidades. Temos a chance de agora ajudar essas comunidades brasileiras que aqui moram e entendendo também de onde nós estamos vindo. Porque, historicamente falando, a gente não tem que estar brigando, né? A gente precisa estar unido agora nesse momento que perpassa por seis anos de desgoverno e descaso com quem aqui estava, que se tinha posicionamentos políticos diferentes. E eu me senti acolhida. Eu te confesso que agora a gente tem trabalho a fazer. Eu acho que a gente tem que seguir buscando cada vez mais essa aproximação e pensar que cada vez mais também essas pessoas que estão aqui são nossas vozes. Então, a gente vai precisar estar em contato. Por isso, tão importante, trazendo para a sua pergunta também, essa reunião que está acontecendo lá com os ministros onde eu estava. Porque não tem como a gente fazer política sem entender o que está acontecendo na base, sem entender o que está passando por uns movimentos. Então, a partir deles, a gente vai conseguir dar passos concretos. Sim, eu tenho certeza que sim. A gente vai estar em cima para que isso aconteça. Obrigada. A indivídua, a indivídua da Constituição de São Paulo. Um prazer. Na reunião com o governo português, eles reconheceram que existe um problema de discriminação contra a brasileira aqui? Porque uma queixa frequente de muitas associações é que há um apagamento, que isso não é reconhecido. E uma outra questão por parte das associações aqui é que o próprio observatório do racismo é comandado por uma mulher branca, com pouca representatividade até em termos da própria vida. Sim. Eu acredito que tem duas coisas importantes aí na sua pergunta. Na verdade, várias, mas eu vou me ater a duas. Quando a gente fala de uma luta antirracista, é óbvio que ninguém pode falar melhor do que quem passa e do que quem sofre. Acho que é por isso que eu sempre gosto de trazer muitas intelectuais negras na minha fala, citações de mulheres negras importantes, mas é uma luta coletiva. E a gente precisa que cada vez mais as pessoas abracem a luta. Algumas pessoas falaram, eu não conheço quem está à frente do observatório, mas a gente vai estar provavelmente entrando em contato brevemente, mas o que a Ana garantiu ontem na fala foi todo o interesse desse combate. E eu senti que tem racismo estrutural ou não tem, e no final ela ficar convencida de que, olha, essa tese eu preciso estudar mais, preciso aprender e trazer um pouco para cá, foi um grande avanço. Infelizmente, historicamente dizendo, não é tão fácil a gente conseguir passar para as pessoas que o letramento racial é importante, e por que nós estamos aqui, por que nós devemos ocupar espaços. Como, por exemplo, se a gente voltar para o Brasil e falar do decreto dos 30%, quando a gente fala preenchimento de vaga de 30% de pessoas negras, muitas pessoas torceram o bico fora do governo de dizer, ah, para que isso? E aí isso comprova a importância desse governo, não só nesse lugar, mas também para a comunidade brasileira como um todo. Esse reconhecimento eu senti também, concordando ali parcialmente com a sua pergunta, porque mesmo ela dizendo que talvez não seja tanto assim, ela se colocou à disposição da gente criar juntas e fazermos e combatermos, de fato, o racismo e a xenofobia. Eu acho que esse aceno, para mim, valeu a nossa vinda e esses passos futuros concretos também vão valer, a gente vai conseguir caminhar. A gente não vai resolver 523 anos de problema em um encontro, em uma visita, mas eu espero que a gente avance, porque é por isso que a gente está aqui. A gente tem um compromisso muito grande com essa comunidade, tanto aqui quanto no Brasil e mundo afora. É só o começo, só fomos aos Estados Unidos e a Portugal e a gente vai continuar expandindo isso para dizer que a gente está aqui e a gente vai acolher e tudo que a gente não conseguir resolver, a gente vai dar o pontapé inicial, porque tinha que começar de algum lugar. Então, acho que é um pouco por aí. Ministra, só para esclarecer uma fala da senhora Luiz da BBC, o governo vai lançar o programa de racismo no esporte voltado para atletas brasileiros no exterior. Existe essa iniciativa? Vou esclarecer. E o que você tem que dar mais detalhes a respeito disso? Não posso te dar detalhes, a gente está construindo. Mas eu vou te dar... Até porque eu não posso fazer isso sem a Ana, mas eu vou te responder. Bonitinho. O estopim para isso foi o caso do Vini Júnior? O estopim da vontade de fazer foi o caso. Ele foi o caso, obviamente. Primeiro por ser uma pessoa que eu admiro muito, que eu sou super fã, jogou no meu time, eu tenho ali aquele sonho de estar abraçando e falando olha Vini, a gente te abraça, porque uma situação como aquela é inadmissível, mas não só isso. A Ana Moussa vem do vôlei como... Não sou campeã olímpica, né, gente? Mas assim, já chamei ela para uma peladinha. Mas joguei vôlei a minha vida inteira, ainda jogo, e eu falei para ela da importância, porque no próprio vôlei a gente passa por isso. Eu passei por isso jogando em clubes cariocas, onde as pessoas davam bom bril para a gente como amigo oculto. E assim, eu tinha 10, 11, 12 anos quando comecei a jogar. Então, falar com ela e ter a Ana nessa luta conosco, conjuntamente, acho que as duas equipes têm trabalhado muito para que esse programa seja lançado ainda nesses cento e poucos dias, não só para atletas estrangeiros, mas também dentro do Brasil. A gente quer expandir isso para todos, começar no futebol, ir para o vôlei, todos os outros esportes, porque a gente sabe que passa. Na mesma época que aconteceu o caso do Vini e Júnior, aconteceu um outro caso de um rapaz na Espanha também, de basquete, que foi um caso também muito emblemático, onde o menino sai chorando de dentro de um estádio que estava lotado, do ginásio. Então, esse programa a gente visa para além de tudo, mas principalmente, te dando aí um pouquinho de um aptizer, uma comunicação que combata o racismo de frente e firmemente. Eu acho que ela, enquanto atleta, sabe. Eu, não a nível olímpico, mas também por já ter presenciado e ter sido xingada, por exemplo, quando morava nos Estados Unidos, jogando apenas por ser brasileira, também me coloco muito nesse lugar. Então, é por isso que a gente está ali, construindo com muito carinho e cuidado. Por isso que ele ainda não foi lançado. Tem prazo? Mas está... Eu espero que sim, porque já foram umas cinco, seis reuniões para botar para frente. Então, eu acho que são os dois ministérios. Você acompanhou a entrevista coletiva da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, neste domingo, em Lisboa. Podemos voltar a qualquer momento com novas informações. Continue bem informado com a gente, aqui na TV Brasil. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti